A Polícia Civil de Chavantes continua nas investigações pra conseguir esclarecer o bárbaro crime que tem chocado a todos nós aqui no interior do estado de São Paulo, né? Aconteceu na semana passada, uma menina de 8 anos foi abusada, violentada num canavial, teve até que passar por cirurgia no hospital em Ourinhos. E ela foi na polícia, gente. O pessoal parece que não levou até ela, né? Um álbum lá com fotos de vagabundos e ela apontou o dedo e tá indicando pra polícia quem poderia ter cometido essa atrocidade. Vamos ver. Dor, revolta, indignação. Dói, entendeu? A gente não esperava uma coisa dessa. A gente achava que a gente só via em outra cidade. A gente achava que a gente estava seguro numa cidade que um conhece o outro, uma cidade pequena, entendeu? E não tem nem o que eu dizer. O desabafo é de uma mãe desesperada. A tarde de quarta-feira foi muito difícil para a família da vítima do crime violento que chocou os moradores de Chavantes. Acompanhada da mãe, a menina de apenas 8 anos esteve aqui na delegacia. E de acordo com o delegado responsável pelo inquérito, ela não teve dúvidas. Diante de várias fotografias, a menina reconheceu o agressor. Nós conseguimos colher fotos do suspeito, juntamente com outras fotos de pessoas parecidas. E ela apontou o suspeito como possível autor do crime. O homem que não teve a identidade revelada pela polícia já era considerado o principal suspeito do crime. De acordo com o delegado, ele mora em Chavantes. Já cumpriu pena por estupro em 2006 e está desaparecido. O homem ainda é suspeito de ter praticado pelo menos mais uma tentativa de estupro na cidade. Diante da gravidade do crime, o delegado afirma conduzir as investigações com cautela. E não descarta qualquer possibilidade. Nós estamos fazendo investigações, levantamentos, onde ele se possa encontrar para convidá-lo para fazer o reconhecimento pessoal. E dependendo da situação, dependendo da não localização dele, nós estudamos assim em pedido de prisão para podermos proceder ao reconhecimento pessoal. O crime aconteceu naquele canavial, ao lado da rodovia Raposo Tavares, na periferia de Chavantes, a menos de 1 quilômetro da casa da vítima. De acordo com a polícia, o homem ofereceu uma bicicleta para ela, que o acompanhou até o local. Depois do crime, ele a trouxe de volta e a abandonou neste terreno. A criança foi levada para o hospital e teve que ser submetida a uma cirurgia. Quanto mais avançam as investigações, mais chocados ficam os moradores da pequena cidade, de cerca de 15 mil habitantes. Ainda mais pela idade da menina, o tamanho de uma criança, né? Horrível mesmo. Saber que o agressor é da cidade. É da cidade pior ainda, que está solto ainda aí para a rua, que pode fazer para outra criança o que ele já fez, né? Porque todo mundo fica com medo, né? Tem uma pessoa dessa solta, pode fazer qualquer coisa, né? Qualquer um aí, né? O cara desse não tem, não tem, acho que não tem pensamento, né? Um pensamento de criança, de sei lá. É triste, viu? Ao sair da delegacia, mãe e filha que recebem atendimento psicológico voltaram para casa. Tudo o que elas querem é esquecer este pesadelo. Assim, você olhando nela, você vê que ela está bem. A psicóloga entrou em contato com o psiquiatra para ver se podia dar um calmante para ela e ele passou um calmante para ela, porque ela está muito agitada, nervosa. Assim, quando ela começa a ver multidão de gente, ela já tampa o ouvido, ela abaixa a cabeça, ela não quer falar com ninguém. Ela ganhou uma bicicleta. A pessoa que socorreu eu na hora do que aconteceu, presenteou ela com uma bicicleta e ela está muito feliz. Gente, por mais que esse camarada seja preso, né? Ele perca aí a liberdade dele, né? Essa menina nunca mais, infelizmente, viu? Eu não estou fazendo aqui nenhuma previsão catastrófica a respeito da vida dela, não. Isso aí é comprovado, está todo mundo ciente do que acontece com gente que passa por esse tipo de violência. Essa menina nunca mais vai ter paz na vida dela. Com oito anos de idade, já está tomando remédio Tarja Preta. Ela não pode ficar perto de muitas pessoas que entram em pânico, né? Vocês perceberam, mais do que a violência que ele cometeu com ela, o prejuízo que ele vai causar para o resto da vida, essa criança? Esse camarada não merece continuar solto por aí. A polícia, a gente sabe que está em cima da história e logo, logo vai trazer novidades. Nós estamos acompanhando também esse caso.